Resolve este sistema de equações. Temos três equações com três incógnitas. Para conseguirem visualizar este sistema, têm de olhar para cada uma destas equações como definido um plano no espaço. Se tentarem descobrir onde é que estes três planos se interceptam, não vou preocupar-me com os detalhes. Vou focar-me na mecânica. Imaginem que tem aqui um espaço tridimensional com um eixo x, um eixo y e um eixo z. Podem imaginar que este primeiro plano, provavelmente não vou desenhá-lo como ele é na realidade. Poderá ser qualquer coisa como isto. Estou só a desenhar parte do plano. Este plano aqui talvez intercepte o outro plano aqui e suba por aqui e deixa aqui por trás. Deveria estender-se em todas as direções, mas eu estou a desenhar apenas parte do plano. E este plano aqui talvez faça qualquer coisa como isto. intercepte aqui e aqui e suba por aqui assim e deixa assim e assim. Estou a fazer isto só para que consigam visualizar. Então, a interseção destes planos, as coordenadas x, y, z que satisfazem estas três condições, na forma como eu as desenhei, é este ponto aqui. Era disto que estávamos à procura. Pode acontecer que este sistema, este conjunto de três equações com três incógnitas, não tenha solução. É possível ter três planos que não se interceptam num único ponto. Um exemplo bastante simples disto é estes três planos serem todos paralelos. Ou podem interceptar-se, por exemplo, numa forma triangular como esta. Um plano como este aqui, outro plano como este, daqui para baixo, e o terceiro plano como este, que vai por aqui e intercepta este plano aqui. Como veem, nesta forma triangular, eles não se interceptam todos em nenhum ponto, o que mostra que, neste caso, teria um sistema impossível. Vamos tentar resolver este sistema. O truque aqui é tentarmos eliminar uma variável de cada vez, de cada uma destas equações, garantindo que mantemos a restante informação. A forma mais simples de fazer isto parece ser... Temos um mais y, um menos y e outro mais y. Parece que podemos eliminar os y. Podemos somar estas duas equações e obter uma outra equação que só terá x e z. E depois usamos estas duas equações para obter uma outra que também só tenha x e z. Assim, ficaremos com duas equações e duas incógnitas, x e z. Mas estará lá parte da informação das três equações iniciais. Vamos fazer isso. Primeiro, vamos somar estas duas equações. x mais y menos 3z é igual a menos 10 e x menos y mais 2z é igual a 3. Se quisermos eliminar o y, basta-nos somar estas duas equações. No lado esquerdo, x mais x é 2x, y mais menos y. Cancelam-se. E menos 3z mais 2z é igual a menos z. E depois temos menos 10 mais 3, que dá menos 7. Somando estas duas equações, obtemos 2x menos z é igual a menos 7. Somando estas duas equações. Agora vamos tratar destas duas equações. Podemos reutilizar uma destas equações desde que a outra equação seja diferente. O que fazemos é usar outra condição partindo desta equação de baixo. Temos x menos y mais 2z é igual a 3. E temos 2x mais y menos z é igual a menos 6. Se quisermos eliminar o y, basta-nos somar estas duas equações. Então, x mais 2x é 3x. Menos y mais y cancelam-se. 2z menos z é z. E isto vai ser igual a 3 mais menos 6, que é menos 3. Se somar estas duas equações, obtenho 3x mais z é igual a menos 3. Agora tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas, o que é um problema mais comum. Vou reescrevê-lo aqui. 2x menos z é igual a menos 7. E 3x mais z é igual a menos 3. Dada a forma como este problema está agora formulado, torna-se muito simples de resolver. Porque se somarmos estas duas equações, os z cancelam-se. Se isto não tivesse acontecido de forma tão natural, se não tivesse acontecido isto, teríamos de multiplicar uma das equações, ou eventualmente até as duas, por uma constante. Aqui podemos somar simplesmente estas duas equações. No primeiro membro, 2x mais 3x dá 5x. Menos z mais z cancelam-se. E menos 7 mais menos 3 é igual a menos 10. Dividimos ambos os lados desta equação por 5 e obtemos x igual a menos 2. Agora podemos substituir este valor de x nas outras equações e obter o valor das outras incógnitas. Podemos substituir nesta equação para sabermos o valor de z. Temos 2 vezes x, 2 vezes menos 2, menos z é igual a menos 7. Ou menos 4 menos z é igual a menos 7. Podemos somar 4 a ambos os lados desta equação e obtemos menos z é igual a menos 7 mais 4, que é menos 3. Multiplicamos ou dividimos ambos os lados por menos 1 e obtemos z igual a 3. Agora substituímos estes dois valores numa destas equações originais. Temos x, sabemos que x é menos 2, temos menos 2 mais y, menos 3 vezes z. Sabemos que z é 3, menos 3 vezes 3 deverá ser igual a menos 10. Agora resolvemos em ordem y e obtemos menos 2 mais y menos 9 igual a menos 10. Menos 2 menos 9 é igual a menos 11, ou seja, y menos 11 é igual a menos 10. E agora podemos somar 11 a ambos os lados desta equação e obtemos y igual a menos 10 mais 11, que é 1. Está feito. x é igual a menos 2, z é igual a 3 e y é igual a 1. Agora podemos voltar atrás e verificar que estes valores de x, y e z satisfazem as três equações e que o ponto tridimensional com estas coordenadas se encontra nos três planos. Vamos experimentar. Temos x igual a menos 2, z igual a 3 e y é igual a 1. Vamos substituí-los em cada uma das equações. Na primeira equação temos menos 2 mais 1. Lembrem-se que y é igual a 1. Deixem-me escrever isto aqui. x é igual a menos 2, z é igual a 3 e y é igual a 1. Foi o resultado que obtivemos. Quando testamos nesta primeira equação, obtemos menos 2 mais 1, menos 3 vezes 3, ou seja, menos 9, isto deverá ser igual a menos 10. E é menos 2 mais 1 é menos 1, menos 9 é menos 10. Resulta na primeira equação. Vamos experimentar com a segunda equação. Temos menos 2 menos y, ou seja, menos 1 mais 2 vezes z. z é 3 e por isso fica 2 vezes 3 mais 6. Tem de ser igual a 3. Fica menos 3 mais 6, que é de facto igual a 3. Resulta, a segunda equação fica satisfeita. E agora temos aqui a última. Temos 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 2, que é menos 4. Menos 4 mais y, ou seja, mais 1, menos z, menos 3. Precisa de ser igual a menos 6. Menos 4 mais 1 é menos 3 e subtraímos 3 outra vez. É igual a menos 6. Satisfaz as três equações e por isso podemos dar-nos por satisfeitos com a nossa resposta. e por isso podemos dar-nos por satisfeitos com a nossa resposta. Obrigado.